SENAI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta Dependendo da época em que você nasceu, você pode lembrar dos primeiros aparelhos celulares. Antes disso, só haviam telefones fixos, ou seja, fora de casa era bem complicado se comunicar. Além disso, as transmissões de TV não tinham a qualidade que tem hoje, nem a quantidade de canais. E a gente nem imaginava o impacto que em alguns anos a internet teria em nossas vidas. Pois é, nas últimas décadas, a transmissão de mensagens e informações evoluiu na velocidade da luz, transformando toda a sociedade. Hoje, a gente consegue se conectar com qualquer continente numa fração de segundos, e resolver questões do dia a dia com o aplicativo nos nossos smartphones. Guiando toda essa evolução está o setor de telecomunicações. Vamos conhecer os profissionais envolvidos nessa história? Aqui é uma estação de telecomunicações, né? Tem vários equipamentos aqui. Pessoal, faltam 37 minutos, a gente precisa começar a configurar. A área de telecomunicações, ela está bem representada aqui nesse rack. Os técnicos de telecomunicações atuam na instalação, operação e manutenção dos sistemas, supervisionando ainda procedimentos e regulamentações dos serviços de comunicações. Esses profissionais podem trabalhar em empresas de telefonia fixa e móvel, companhias de radiodifusão, agências regulamentadoras e provedoras de internet, além de empresas de prestação de serviço e assistência técnica. Formados em um curso técnico com duração de um ano e meio, o salário médio dos técnicos de telecomunicações varia de mil a três mil e quinhentos reais. Só no Brasil, o setor emprega cerca de quinhentos mil profissionais. É uma profissão de entrada no mercado. Eu comecei trabalhando há algum tempo atrás como representante técnico de uma grande empresa multinacional, né? E hoje sou diretor comercial da Algar Telecom. Então, eu acho que é uma profissão que tem muito que ser valorizada e tem muito mercado pela frente. Antes de conhecermos mais sobre essa carreira, vamos olhar um pouco para o passado? Sinais de fumaça e batuques de tambores eram os meios de comunicação mais eficazes na pré-história. O objetivo? Alertar sobre a aproximação de um possível inimigo. Um pouco mais recente, já no século XVIII, o engenheiro francês Claude Sharp criou um sistema de sinalização visual, conhecido como telégrafo. Para isso, foi preciso instalar torres com a distância de 10 a 15 quilômetros entre cada uma. Elas eram compostas por dois braços de madeira móveis, ligados por uma trave. O posicionamento desses braços definia uma letra, que transmitia de forma idêntica a mensagem para a torre seguinte. Um pouco mais tarde, o americano Samuel Morse criou o famoso código Morse e estabeleceu as bases para modernos telefones da linha terrestre. Outro personagem famoso na história das telecomunicações é o inventor do primeiro telefone. Alexander Graham Bell dava aula para pessoas surdas e buscava de alguma maneira transmitir a voz eletronicamente. Já em 1969, informações foram trocadas entre a primeira rede de computadores do mundo, a ARPANET, uma antecessora da internet. Quatro anos depois, em 1973, surgia a primeira chamada móvel de celular, criada pelo inventor Martin Cooper. A ligação foi feita para a empresa concorrente Bell Labs. Se você reclama da sua bateria que acaba logo, surpreenda-se. A conversa só durava 30 minutos e a bateria demorava um ano para carregar. Já a partir de 2003, chamadas telefônicas poderiam ser transmitidas por computadores por meio de protocolos de internet, VoIP, o que diminuiu drasticamente o custo por chamada. Depois de mergulhar nessa história, vamos conhecer a realidade do setor de telecomunicações nos dias de hoje? Hélio, quando a gente fala de telecomunicações, a gente sabe que é um setor bem abrangente, né? Ele engloba várias áreas. Será que você pode me dar, assim, alguns exemplos de que áreas são essas? Sim, TV por satélite, por exemplo, é uma coisa que está bem difundida. TV por cabo, comunicação de dados, acesso à internet, telefonia fixa, telefonia celular. Hoje, as operadoras que lidam com telecomunicações, elas estão bem abrangentes e atendendo todas essas áreas. É uma área muito dinâmica? Muito dinâmica, né? As telecomunicações hoje é a base dos serviços das empresas. Imagina você sem internet na sua casa. Deus me livre. Hoje a gente não pode nem pensar, né? Aqui a gente tem a equipe que lida diretamente com a entrega dos serviços de telecomunicação, né? Essa equipe que está aqui faz a interface com os técnicos de telecomunicação que estão em campo, fazendo o atendimento dos serviços aos clientes, tanto para a entrega quanto para a manutenção. Então, eles intermediam o cliente e o técnico. A parte de entrega, justamente. Aproveitando, a gente tem o Caio aqui, que é um técnico de telecomunicações. Oi, Caio. Tudo bom, querido? Tudo bem? Me conta uma coisa. Como é que é o seu dia a dia na empresa? Como é que é o seu trabalho aqui? Bom, nós somos o técnico de campo, né? Trabalhamos na entrega final dos circuitos. O pessoal, o gerente de projetos gera os serviços e a gente entrega para o cliente, né? A gente faz toda a parte final. E por que você escolheu trabalhar com telecomunicações? Eu escolhi porque eu gosto de trabalhar com tecnologia, gosto de trabalhar somente na área em campo, gosto de trabalhar muito, trabalhar na rua. E foi aí que começou, comecei a gostar de experiência, comecei como ajudante de técnico e fui, virei técnico e até hoje. E aí tem vontade de continuar trabalhando no setor? Sim, tem vontade. Não tenho vontade de sair dessa área, crescer cada dia mais. Bacana, obrigada. Vou deixar você trabalhar. Bom dia, tchau. Aqui a gente vai poder ver um pouquinho melhor o que é o trabalho de um técnico de telecomunicações em ação. Aqui é uma estação de telecomunicações, né? Tem vários equipamentos aqui, concentram os serviços que a gente presta para os nossos clientes, que estão espalhados dentro de São Paulo e até em outras cidades. Aqui a gente tem bancos, tem empresas do mercado financeiro, bolsa de valores, tem hospitais, escolas. Ou seja, a variedade dos clientes corporativos que a gente atende. Quer dizer, muita responsabilidade para o técnico lidar com esse equipamento. Aqui é um ambiente bem controlado pelo nível de criticidade que ele tem. A gente tem concentração da rede Metro Ethernet, da rede de transmissão DWDN, o backbone nacional da empresa, que é justamente o que conecta o serviço com outras cidades. Tem tráfego aqui de clientes do Brasil inteiro que passam por aqui. O Marcos está aqui desenvolvendo um trabalho, eu acho que ele pode falar um pouquinho mais para nós do que ele está fazendo. E Marcos, o que você está fazendo agora? Agora estou fazendo um pré-teste, que nós iremos fazer uma entrega de um circuito para um cliente. Então nós fazemos um pré-teste antes, com nossos analisadores, para no dia do agendamento, nós chegarmos e só entregarmos o circuito 100% para o cliente. Sem nenhum tipo de risco, nada. Você já entrega um testado, aprovado, tudo certo. Isso. Então, Flávio, você pode ver que o nível de qualificação que um técnico precisa ter não é baixo, o nível de responsabilidade é alto, a criticidade do serviço dele é muito grande e a responsabilidade é compatível com a importância dos serviços que são prestados, né? Quer dizer, um profissional importantíssimo para a sociedade e principalmente para esse setor de telecomunicações. E que aparece pouco, mas que por trás desse serviço que todas essas empresas usam, tem um profissional extremamente qualificado, responsável, para poder desenvolver as coisas que ele precisa fazer. Uma peça-chave. Com certeza, não tenha nem dúvida disso. O mundo das telecomunicações é mesmo bem versátil e interessante. E você, sentiu que esse pode ser o seu rumo? Se você estiver pensando em se tornar um técnico de telecomunicações, procure uma instituição de ensino credenciada junto ao Ministério da Educação. A formação dos técnicos em telecomunicação não poderia ser diferente. Em laboratórios como esse, os estudantes adquirem experiência teórica e prática para atuarem nesse mercado de alta demanda que a cada dia traz novidades. Aqui na Escola Senai Roberto Simonsi, em São Paulo, os alunos se dedicam diariamente a desafios que refletem a realidade do mercado de trabalho. As competências que você adquire nesse curso, ela está no nosso dia a dia, cada vez que você pega o seu celular, você pega um telefone fixo, você assiste uma TV. A pessoa formada no curso técnico, ela tem toda uma desenvoltura, toda uma capacidade para o fazer. E aqui no Senai, ele passa por todas as etapas, desde o princípio das telecomunicações às grandes configurações de equipamentos. Eu fui encontrar o João, que é docente do Senai Roberto Simonsi. Ele me contou um pouco sobre essa profissão do futuro. Professor, telecomunicações hoje em dia envolve uma série de áreas, né? Como faz para o aluno se formar em tantos campos assim ao mesmo tempo de atuação? Além de gostar de tecnologia, ele tem que ter uma capacidade de ser dinâmico nas coisas, ele tem que ser um aluno versátil. Ele tem que aprender telefonia fixa, telefonia celular, ele tem que aprender sistemas de transmissão, ele tem que aprender redes de computadores, internet, né? Qual o caminho que ele pode seguir no campo profissional? Ele pode atuar na área de serviços que a gente diz, ou seja, dar suporte a redes de computadores, dar suporte a instalação de redes celulares. Como ele pode trabalhar também na área de instalação, instalar todos esses sistemas. Na área de transmissão. Na área de transmissão, telefonia, na área de televisão, rádio. Eu imagino que ele tenha uma grande gama de atividades práticas aqui no Senai. O Senai, ele tem uma característica de focar no... é aprender fazendo. E ele vai diretamente na prática e vai atuar em cima de equipamentos modernos, equipamentos que ele vai encontrar na indústria. Eu fui visitar os laboratórios onde os alunos colocam em prática o aprendizado do curso técnico do Senai. Em pouco tempo, eles estarão aplicando todo esse conhecimento no mercado de trabalho. Com licença, professor. Ó, esse laboratório aqui é um laboratório de configuração de equipamentos de rede, né? O mercado de trabalho está exigindo que os alunos consigam fazer configuração, conexão em equipamentos de rede, saber fazer todo o cabeamento, né? Com essa conexão que eles já estão fazendo de cabo, eles vão elaborar a configuração. Então, aqui eles aprendem a montar a rede e configurar essa rede. Isso, eles montam a rede e configuram a rede no completo. E qual é o outro laboratório que a gente vai conhecer? Outro laboratório que a gente vai conhecer é o laboratório de transmissão. Então, vamos lá? Vamos lá. Obrigada, professor. Tchau, bom dia. Uma das partes muito importantes no curso de telecomunicações é transmissão. Eu tenho que preparar meu aluno para trabalhar, por exemplo, numa emissora de TV. Como que ele vai transmitir? Então, ele tem que conhecer. Por exemplo, ali eu tenho uma antena lá que o aluno simula uma transmissão de televisão. Ele tem que estar preparado também para trabalhar nessa área de celular, que é uma das áreas que tem mais crescimento no Brasil hoje, né? De telecomunicações. Para você entender melhor uma parte das telecomunicações, nós preparamos um desafio. E é a atividade real que aparece em campo. Você provavelmente já ouviu falar em redes de computadores. E pode ser até que tenha uma dessas redes em sua casa. A criação de redes, das simples às mais complexas, faz parte do dia a dia dos técnicos de telecomunicações. E hoje, os alunos do Senai vão mostrar se já estão afinados. A partir de uma topologia pré-estabelecida, os estudantes devem verificar equipamentos necessários e elaborar um roteiro de trabalho. Então, os futuros técnicos de telecomunicações terão que preparar o cabeamento da rede, instalar e interligar equipamentos e, finalmente, configurar computadores e roteadores. Será que a rede vai funcionar bem? Boa tarde, alunos. Boa tarde. Vocês estão aqui para participar de um desafio, onde vocês vão montar uma rede de computador cada grupo. Essa rede de computador consistirá em dois computadores, um switch e um roteador totalmente interligado. Após o final, vocês vão interligar os dois grupos simulando uma conexão via internet. Vocês estão prontos? Sim! Então, vamos lá. Valendo! Agora, vamos ver, né? Se essa rede vai funcionar. Estou aqui esperando o TV. Como o Iago vai fazer a programação, ele pode colocar o switch primeiro. Aí, a Islam e a Katarina fazem um cabo, eu e a Tainá fazem um e o Guilherme fazem o outro. Certo. Não, não vou fazer o mesmo. O branco do azul e o naranja. Tira ele daí, o branco do caldo. Pra onde? E depois, o branco do azul e os dois últimos, que é o branco do marrom e o marrom. Ok? Certo. Pega essa ponta e não vê se funcionou. Não, isso deve não estar conectado. Deixa eu ver. Deixa eu separar em casa. Não está, gente. Não é tempo que não vai, não precisa encontrar. Vê se vai. Esse foi? Esse foi. A gente vai usar a porta do roteador. Aqui, eu tenho que ir para o rj que está pronto. Vou conectar. Ok. Gente, 40 minutos. Passou 20, está acabando? 0,10, 0,20. É, 0,10, 0,20. Essa área é uma área que cresce muito. Sempre há procura de profissionais qualificados no mercado de trabalho. E atualmente são poucos as pessoas que têm o certificado. Já conectou na fecha da internet? Senão vai dar errado. Não coloca ainda. Não cola. Eles não conectaram o carro. Pessoal, faltam 37 minutos. A gente precisa começar a configurar. Tá, vocês colocam 0,1 e a gente coloca 0,2. Eu precisei fazer a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas ou a engenharia de software. Não foi. Não foi. Foi? Tá pingando aqui? Ele vai olhar aqui. Tá pingando. Foi. Pingou. O trabalho em equipe foi excelente. A gente conversou e a gente dividiu as tarefas. Terminei de configurar a festa de internet. Agora vou configurar a serial. Agora pega o cabo serial e coloca na placa atrás pra ver se a gente poder configurar. Não tem entrada pra serial? Tem que instalar a placa serial. Instalar, né? É, vou faltar. Você levar? Faltam 8 minutos e mais um pouquinho, hein? Qual é o momento que eles estão agora? Esse grupo aqui, eles estão finalizando a instalação de uma placa serial que tava faltando no roteador. Eles detectaram o problema e instalaram. Pronto, gente. Terminei aqui. Agora eu vou ligar o roteador. Vamos lá, pessoal. 8 minutos, hein? 8 minutos, corre. Na verdade, já me matriculei, né? Na faculdade de engenharia elétrica. E aí vou fazer agora, fazer pós e vou... e pretendo dar aula mesmo. Professor. Finalizamos. Sucesso. Vamos lá, professor. Terminou. Então vamos ver se deu tudo certo, né? Ó, professor, o tempo deu certo. Vocês estão de parabéns, conseguiram terminar a tarefa a tempo. O trabalho em equipe foi eficiente. E agora a gente vai verificar o resultado. Observando as respostas apresentadas no monitor, tá tudo 100%. Da sua parte tá ok? Eu gostaria de verificar do lado do outro grupo. Vamos ver esse lado agora, professor. Deixa eu verificar. Ok aqui, ó. 100% de sucesso a conexão. Foi perfeito. As duas redes estão funcionando. Muito bom, então, professor. Significa que eles, mesmo com o tempo curto, né? Conseguiram realizar o trabalho perfeitamente. A rede está funcionando. Quer dizer também que vocês estão aptos, se vocês já quiserem ir pro mercado de trabalho, todo mundo já consegue realizar esse trabalho perfeitamente. Com certeza. Não é? Então, palma pra vocês. É hora de conhecermos o dia a dia dos técnicos de telecomunicações atuantes no mercado. Eles trabalham aqui na Plantec, empresa especializada em equipamentos e suporte de telecomunicações. Vamos dar uma volta e conhecer mais a fundo o dia a dia desses profissionais? O cenário de telecomunicações, ele exige conhecimento aplicado em dispositivos, em aplicativos, em redes de computadores. E esse é o novo técnico de telecomunicações. Pra Plantec, todo esse conhecimento é disseminado através desse de profissional. E através da parceria que nós tivemos com o Senai Roberto Simonsim, todos os nossos técnicos há oito anos são oriundos dessa instituição. O setor de telecomunicações é versátil e cheio de oportunidades de emprego. Eu fui conversar com o Roberto, que me mostrou a importância dessa área para a indústria. Roberto, por que você escolheu trabalhar com telecomunicações? É uma área que é interessante, ela é dinâmica. Cada dia a gente trabalha com uma coisa diferente. E conhece pessoas também, porque a gente faz atendimento a clientes, conhece várias empresas. E a área, ela muda muito, a tecnologia, ela sempre está inovando e eu gosto dessa inovação. Como eu gostava dessa área de tecnologia, eu fiz o curso técnico primeiro. E a partir daí eu comecei como estagiário numa empresa de telecomunicações. Nessa empresa eu fui efetivado depois de seis meses. Depois de dois anos nessa empresa eu abri uma sociedade com mais duas pessoas. Também na mesma área? Na mesma área, atuando na mesma área. E de lá eu fiquei por um período de seis anos, mais ou menos. Então fui chamado para trabalhar aqui na Plantec. E aqui na Plantec você entrou trabalhando com o quê? Eu entrei como supervisor de instalação. Depois de um tempo eu fui efetivado, fui promovido para gerente. Aqui é o setor comercial onde começa tudo. Aqui faz a parte da comercialização e venda de produtos. Na área de telecomunicações, segurança, network. Agora a gente vai visualizar as soluções que a gente trabalha. Ah, sim, solução. A área de telecomunicações, ela está bem representada aqui nesse hack. Então aqui eu tenho a parte de comunicação de câmeras. Tem as câmeras IPs, câmeras analógicas. Tem a parte de telecomunicações em si, que é telefonia mesmo, atendimento, a cliente, tudo. E também eu tenho a parte de soluções condominiais, que é interfone para prédios. Câmeras de segurança. Câmeras de segurança. Fora isso, ainda tem a solução de controle de acesso, que é a abertura de porta, como tem alguns condomínios, catracas. Então o técnico, na verdade, ele tem a função de fazer como se fosse uma arquitetura dessa telecomunicação. É ele que vai formar essa estrutura toda para depois entrar as tecnologias. Flávio, aqui é a área de instalação, onde nós temos seis técnicos de instalação, mas dois de manutenção. Aqui a gente prepara o equipamento para ser instalado no cliente. E que tipo de equipamento vocês testam aqui? Aqui a parte de telefonia, telecomunicações, que é central PABX, a parte de CFTV com câmera IP, DVR e aparelhos telefônicos SIP. E aqui, como é o trabalho dos técnicos? O trabalho em si do técnico envolve a passagem, desde a passagem de cabeamento para preparar a estrutura física, até a conectorização, montagem de rack que nós vimos, e depois a finalização, que é a ligação dos equipamentos e configuração. Inclusive, o Leandro, ele é técnico formado. Tudo bom, Leandro? Tudo bem? Prazer, tudo bem? O que você está fazendo? Estou fazendo a configuração do PABX. E o que você faz aqui na empresa? Como é o seu dia a dia? O meu dia a dia é em campo, né? Trabalho mais em campo na parte da instalação. Mais em campo do que aqui propriamente? E por que você escolheu trabalhar nessa área? Porque a área de tecnologia cresce muito, né? Aí eu preferi ir para essa área de tecnologia, na área de telecomunicação. Flávio, aqui é o laboratório, onde são feitos reparos de equipamentos de telefonia, de CFTV. Eu vou apresentar para você o Cláudio, que ele trabalha nessa área aqui. Oi, Cláudio. Olá. Tudo bom? Tudo bem. Prazer. E o que vocês fazem aqui, Cláudio? Aqui a gente faz concertos. A gente faz reparo nos equipamentos de telecomunicações. E além de concertos, vocês testam também? Nós usamos testes dos equipamentos que chegam, os clientes trazem, e depois a gente libera para os clientes. E você é formado técnico em telecomunicações? Eu sou formado em técnico em telecomunicações e técnico em eletrônica. E na área de telecomunicações, vocês aprendem também a trabalhar com essa parte mais física de hardware? Aprende. Aprende o mais importante. Aprender como é que funciona, conhecer cada componente, saber como cada componente executa a função e entender o que está acontecendo no circuito. Muito obrigada. Por nada. Vou deixar vocês trabalharem. Obrigada, gente. Tchau. Bom trabalho. Flávia, por último, nós temos o suporte técnico. Aqui o técnico faz treinamento de cada produto que nós trabalhamos, que a Pantec distribui, e eles dão suporte por telefone. Quer dizer, uma área super importante para a empresa, né? Com certeza. Aí a Pantec ainda faz o treinamento de cada um dos produtos que a gente trabalha. Então as pessoas que trabalham aqui, além de serem formadas, né, técnicos de telecomunicação, ainda recebem o treinamento da empresa para lidar com os produtos aqui da empresa. Muito obrigada. Adorei. Agora é realmente sair entendendo mais sobre telecomunicações. Parabéns pelo seu trabalho. Todo estudo, tudo que eu fiz, me trouxe até aqui hoje. Quando a gente sai do Senai, a gente sai pensando que sabe tudo. Mas todo dia tem que se atualizar. Porque todo dia sai uma coisa nova, é tudo muito diferente. Cada situação é uma situação. Nós acabamos de conhecer mais uma profissão técnica totalmente voltada para a indústria do futuro. Se você se identificou, não perca tempo. O momento de construir uma carreira e crescer dentro da indústria de telecomunicações é agora. Nos vemos no próximo programa. Tchau! 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 Uma parceria Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Tchau! 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 Tchau!